Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Bolado, brisado, eu e meu baseado De repente mente encostou ela do meu lado Plante de maçã, essência de menta Dá uns dois e cento, dois e cento Dá uns dois e cento, dois e cento Plante de maçã, essência de menta Dá uns dois e cento, dois e cento Dá uns dois e cento, cento Dá uns dois e cento, cento Acalma, acalma onde ficou, sou muito selvado na cama Ô mulher da buceta louca, quero ver se tu aguenta Dá uns traga e senta, dá uns traga e senta Hoje eu quero ver tu senta em câmera lenta Hoje eu sei a Tibeto quer ver tu senta em câmera lenta Dá uns traga e senta, dá uns traga e senta Hoje eu quero ver tu senta em câmera lenta Hoje eu sei a Tibeto quer ver tu senta em câmera lenta Das meninas da 17, esse é o procedimento Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Tá portando palinha, tá portando doce, beck Tá portando palinha, tá portando doce, beck Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Bolado, brisado, eu e meu baseado De repente mente encostou ela do meu lado Plante de maçã, essência de menta Dá uns dois e cinco, dois e cinco, dois e cinco Plante de maçã, essência de menta Dá uns dois e cinco, dois e cinco, dois e cinco Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Acalma, acalma o neve, porque eu sou muito selvagem na cama Ô mulher da buceta louca, quero ver se tu aguenta Dá uns traga e senta, dá uns traga e senta Hoje eu quero ver tu senta em câmera lenta Hoje eu sei a Tibela, quer ver tu senta em câmera lenta Dá uns traga e senta, dá uns traga e senta Hoje eu quero ver tu senta em câmera lenta Hoje eu sei a Tibela, quer ver tu senta em câmera Das menina da dezessete, esse é o procedimento Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo